Salve, salve, galera! Felipe aqui de novo. Questão 23 da prova aberta do ITA. Vamos desembolar esse negócio aí. Prova de 2014, uma das provas mais difíceis, né? Uma questão interessante de lei de Coulomb, de eletrostática. Ela é mais difícil na interpretação mesmo do que na resolução. Então vamos entender o que está acontecendo, vamos ler juntos e a gente vem aqui discutir. Vamos lá. Galera, então olha aí. A figura mostra parte de uma camada de um cristal tridimensional infinito de sal de cozinha em que a distância do átomo de Na ao seu vizinho Cl é igual a A. Considera a existência dos seguintes defeitos nesse cristal. A ausência de um átomo de Cl e a presença de uma impureza de lítio, esfera cinza, cuja carga é igual a fundamental mais E. Então é tipo a carga do próton, né? Situada no centro do quadrado formado pelos átomos de Na e Cl. Obtenha as componentes FX e FY da força eletrostática resultante que atua no átomo de lítio. Essa resposta é em função de E, A e da constante de Coulomb, a constante eletrostática K0. Pessoal, se liguei. Olha o que está acontecendo aqui. Bom, eu desenhei um pouquinho da estrutura, uma estrutura infinita, né? Eu desenhei bem aqui só para a gente entender o que está acontecendo. Ele pergunta sobre a força resultante que atua nesse carinha. Então eu tenho Na mais Cl menos, um cara com o excesso de um próton. Então a carga de cada azulzinho desse aqui é mais E. A gente pode imaginar efeitos práticos que é um próton, né? O azulzinho tem carga mais E. E o Cl menos tem um elétron, beleza? Esse é dele. Então menos E. E ele fala que a carguinha da impureza de lítio é mais E, quando se fosse um prótonzinho também. Beleza? Ok. Tá. O que acontece? Eu desenhei várias partes aqui, né? Só para você entender o seguinte, cara. Existe uma simetria que vai fazer com que sempre a força resultante desse cara seja zero. Então se você for ver aqui, você vai falar, esse próton repele ele. Pum. Mas esse aqui repele igual. Cancela. Mesma distância, está alinhadinho, é simétrico. Pode falar uma coisa com elétron. Esse elétron vai atrair esse cara para cá, mas esse atrai para cá do mesmo tanto. Qualquer cara que você pegue, sempre a gente vai achar um simétrico, beleza? Então você pode falar, sei lá, esse cara aqui, né? Ah, esse cara aqui vai fazer uma repulsão para cá. Beleza, mas o simétrico dele é quem? É esse aqui. Também repele para lá na mesma intensidade. Então o resultante vai sempre dando zero. Você conseguiu enxergar isso? Não vou desenhar tudo para a gente não poluir muito o desenho, mas a lógica era essa aqui. Então esse cara, esse aqui repele para lá. Mas aí o outro vem, pum. Repele com a mesma intensidade, pá, a resultante zerou. E aí qualquer carinha que você pegar, pega um cara aqui da ponta. Você vai achar o simétrico dele que está lá, que vai gerar um efeito contrário, né? Uma força de mesmo módulo, mas sentido oposto. E a coisa vai se anulando, ok? Força de Coulomb aqui, força eletrostática, né? Então o importante é o quê? Então vamos escrever aqui, ó. Como que a gente calcula a força colombiana, né? É a constante K vezes o produto das cargas, né? Sobre a distância ao quadrado. Então o que me garante essa simetria é que o cara simétrico desse, beleza? Está exatamente à mesma distância, por isso que é exatamente simétrico, né? Está exatamente à mesma distância e tem exatamente a mesma carga. Então a força que ele vai gerar tem exatamente o mesmo módulo, porém o sentido é ao contrário e essa coisa se cancela. Aí a questão é só a seguinte, né? Aqui está a falta de um cara, então é esse cara que vai quebrar a simetria. Se eu for pegar, então, o simétrico dele, a força que esse cara gera, o simétrico dele gera, não é anulada. Porque esse cara aqui não está aqui. Então quem que é o simétrico dele? Então esse cara é o quê? Eu subi para a linha de cima, andei 1, 2, ele é o terceiro. Então o simétrico dele vai fazer o quê? Eu vou descer para a linha de baixo, vou andar 1, 2, esse cara aqui, ó. Que a gente vai ter que olhar. Porque esse cara aqui vai gerar uma força de atração que não vai ser anulada pelo simétrico, porque o simétrico não existe. Então no primeiro momento, essa é a força resultante que eu estou no cara. Todos os outros têm um simétrico, então a força resultante se anula, a única que sobra é a desse carinha. Então é isso que vai me interessar. Então já vamos colocar aqui, ó. Ele chamou de A, a distância entre cada um dos átomos, né? Então na minha rede, o que me interessa aqui? O que me interessa é essa distância toda, que vai valer A mais A mais metade A, né? Porque aqui a gente está bem no meio, então a gente vai assumir que aquele é o ponto médio, né? Então aqui vale A sobre 2, né? Então vamos escrever aqui, ó. Aqui vai valer 2A mais A sobre 2, né? E quanto que é essa? A, A, A sobre 2, né? Isso? Deixa eu pontilhar um pouquinho mais forte aqui, ó. Beleza. E essa distânciazinha aqui, então, vale quanto? A sobre 2 também, já que tudo vale A, peguei na metade, aqui também vale A sobre 2. Então o meu problema, pessoal, é calcular a força que esse carinha gera nele. Demorou, vou até destacar esse triângulozinho para ficar mais fácil da gente entender o problema. Então está aqui, ó. O meu elétron, não é isso? Está a uma distância aqui assim, ó. Aqui vale. Vamos fazer essa conta? 2A mais A sobre 2? Tira o mínimo aí. 4A sobre 2 mais A sobre 2, 5A sobre 2, né? Então está aqui, ó. Uma distânciazinha de 5A sobre 2. Aí subo aqui mais A sobre 2. E está ali o carinha que me interessa. Com a carguinha mais E. Então, aqui, ó. A força vai estar nessa direção. É uma força que eu já sei que é de atração, né? Já que esse é positivo e esse é negativo. Então está aqui, ó. Essa é a força resultante que atua no cara. Todas as outras se cancelam. A força resultante que atua nele é devido só àquele cara cujo simétrico, né? Está faltando. Não é isso? Beleza. Então é essa força que a gente está querendo. Ótimo. Bom, eu vou precisar saber quanto que vale essa distância. Como que eu faço isso? Pitágoras, né? Aí é fácil. Não é não? Vamos fazer essa distânciazinha aqui, ó. E depois eu vou ter que decompor as forças, porque ele pede as componentes, né? Horizontal e vertical. Não é isso? Bom, pessoal. Isso aqui está fácil de fazer, tá? Se a gente fizer aqui, ó. Eu vou destacar mais uma vez aquele triângulozinho ali, ó. Para a gente pegar as questões trigonométricas dele, né? Então, ó. A sobre 2. 5A sobre 2. Pode fazer a continha aqui, ó. Se você fizer um Pitágoras aqui, essa hipotenusa vai valer raiz de 26A sobre 2. Demorou? Ok. E aí, pessoal, o que eu quero? Então, vamos lá. Vamos calcular a força e quebrar entre componentes. Vamos por partes. Vamos por partes, vai. Como é que eu fiz isso? Soma os quadrados aqui, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Pitágoras. Bom, pela lei de Coulomb, pessoal, essa força F azul aqui, então, ó, a força F, ela tem que valer a constante eletrostática K, o produto das cargas em módulo, a carga aqui é menos E e aqui é mais E, então, uma carga vale E, a outra também vale E, sobre a distância ao quadrado. E a distância que entra aqui é essa aqui, ó, beleza? Esse cara que vai entrar. Esse cara ao quadrado vai ficar raiz de 26 ao quadrado vai dar 26, 26A ao quadrado dividido por 2. Então, quem vai entrar aqui vai ser 26A ao quadrado dividido por 2. Então, vai dar 26 por 2, 13. Não é isso? Então, essa é a minha força F aqui, vale K, E ao quadrado, sobre 13A ao quadrado. Beleza, então, já achei. A força resultante que atua no cara é isso. Mais uma vez, uma prova aberta. Então, você escreve lá. Pela simetria, todo cara tem o seu simétrico, então, a força é anulada. A única força que vai restar para atuar no cara é a do simétrico de onde está faltando. Porque, como ele não está ali, ele não vai poder anular essa força. Escreve isso e aí, pum, beleza. A força é aquela. E ele pede para a gente escrever em termos das componentes, né? Vamos escrever, então. Vou chamar esse ângulozinho aqui, ó, coloridinho de verde, beleza? Chama ele de alfa. Então, vamos decompor. Vou traçar aqui uma horizontal, uma vertical, não é isso? Ângulos alternos e internos, né? Olha aqui, ó, horizontal, pum, horizontal, né? Duas paralelas contadas por uma transversal. Aqui, também é alfa, né? Alterna e interna. Ótimo. E esse alfa aqui, se eu for colocar nesse meu triângulozinho, ó, é esse cara aqui, né? Isso é entre o 5A sobre 2 e a linha que une as cargas, né? Tá. Aí é só a gente decompor, então, pessoal. Agora tá mais tranquilo, né? Se eu pegar essa componente aqui, ó, Quanto que ela vai valer? Essa componente aqui é o fx, né? Isso na direção horizontal. É eu pegar a componente de f que tá adjacente ao ângulo, colada com o ângulo alfa. Então, esse fx vai ser f adjacente é cosseno. Cosseno de alfa. Se eu for pegar essa componentezinha aqui, ó, Essa aqui vai ser o meu fy, não é isso? E esse meu fy é eu pegar a componente, pum, que tá o quê? Oposta ao ângulo, oposto é seno, não é isso? Isso aqui vale f seno de alfa. Ok. E o seno e o cosseno de alfa a gente pode obter porque eu já tenho o triângulo. Vamos fazer aqui, ó, seno e cosseno de alfa. Então, o seno do alfa é o quê, pessoal? É o cateto oposto, a sobre 2, dividido pela hipotenusa, raiz de 26, a sobre 2. Não é isso? Então, esse seno pode fazer isso dividido por isso. O a sobre 2 corta. Vai ficar 1 sobre a raiz de 26. 1 sobre a raiz de 26. Não é isso? E o cosseno do alfa, cosseno do alfa, cateto adjacente, 5a sobre 2, dividido pela hipotenusa, raiz de 26a sobre 2, o a sobre 2 corta, vai ficar 5 sobre a raiz de 26. Pode montar com calma a expressão, se você teve dificuldade. Faz a continha, seno e cosseno, trigonometria, no triângulo retângulo. Então, eu tenho essas componentes, não é isso? Tenho minhas componentes. Vamos fazer a conta delas aqui, ó. Então, o meu fx vai ser f cosseno do alfa. E já perceba, o sentido positivo desse x aqui que ele deu está para lá. E minha força está para cá. Então, ela vai ser negativa, né? No fx, mas é que eu estou escrevendo só o modo. É f cosseno de alfa. Ou seja, é f k e ao quadrado sobre 13 ao quadrado, vezes o cosseno de alfa, que é 5, beleza? Sobre a raiz de 26. Não é isso, galera? Beleza? 5 sobre a raiz de 26. Bom, assim está legal, mas é sempre bom a gente racionalizar, deixar a coisa mais bonitinha, uma prova aberta, né? Vamos racionalizar, então. Então, racionalizando, pessoal, aqui eu vou ter, ó, vou multiplicar pela raiz de 26 em cima e embaixo. Beleza? Não é isso? Porque aí esse 26 vai sair da raiz. Lá em cima vai ficar, então, o quê? 5k é ao quadrado raiz de 26. 5k é ao quadrado raiz de 26. dividido, dividido por 13 ao quadrado. Então, 13 ao quadrado. Raiz de 26 vezes raiz de 26. O 26 sai fora da raiz. E 26 é quanto? 13 vezes 2. Não é isso? 26, 13 vezes 2. Então, a gente pode fazer essa continha. Então, fica assim, o fx vai ficar 5k é ao quadrado raiz de 26, dividido por 13 vezes 13, 169. 169 vezes 2, ele ainda, né? Vezes 2 ao quadrado. Fechou, galera? Então, tá aí. Achei minha força F. K, qzão, qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Não é isso? Fechou. Ótimo. Então, agora vamos fazer a mesma coisa com o fy. Ah, pessoal, pera aí. Pera aí, pera aí. Ó o vacilo, ó o vacilo. Toma cuidado, hein, velho. Olha a expressão da força. O d entra ao quadrado, né? Eu levei ao quadrado aqui. Raiz de 26 ao quadrado é 26. Ok. Raiz não, né? O quadrado de raiz de 26 é 26. Ao quadrado, ao quadrado. 2 ao quadrado. 4, né, pessoal? Então, aqui é um 2 ao quadrado, hein? Então, toma cuidado. O que vai acontecer, então? 26 dividido por 2 dá 13. Então, aqui continuaria com um 2 aqui embaixo, né? Se continua com um 2 aqui embaixo, ele vai parar lá em cima, né? Então, tá aqui, ó. 2k é algo. Então, a força é aquilo ali. Faltou um 2, hein? Toma cuidado. É para levar tudo ao quadrado aqui. A distância ao quadrado. Eu levei em cima, mas esqueci de levar embaixo, né? Facilto. Toma cuidado. Atenção, hein, pessoal? Beleza. Então, vai mudar só aqui, né? No lugar da força aqui. O que vai mudar? Vai mudar que aqui em cima vai ter um 2, né? 2k é ao quadrado, não é isso? Se eu for carregando esse 2, carrego o 2, ele vai cortar com aquele 2 lá de baixo. Então, ó. Isso aqui corta com isso. Então, aqui nem tem mais esse 2, né? Então, já sumiu. Então, é só isso. 169 ao quadrado. Então, guarda o fx aí. Tranquilo? Beleza. Só fazendo a correçãozinha na conta. Fica até que na prova, hein? Chegou um tempinho, revisa. Prova aberta. Tem que tomar muito cuidado. Fy. Então, é só pegar o que a gente já tinha feito. F seno alfa. Faz a conta. F seno alfa. O f é 2k é ao quadrado sobre 13 ao quadrado. Seno alfa, 1 sobre a raiz de 26. Racionaliza. Prova aberta é sempre legal. Simplificar, racionalizar, para facilitar a vida do corretor, né? Então, tá aí. Como é que ficou a minha expressão? 2k é ao quadrado, raiz de 26 em cima. 2k é ao quadrado, raiz de 26, sobre 13 ao quadrado. 13 ao quadrado, raiz de 26 vezes raiz de 26. 26 sai da raiz. E 26 é 13 vezes 2. 13 vezes 2, beleza. Então, esse 2, corta com esse 2. 13 vezes 13, 169. Meu Fy, então, vai dar lá em cima. 3k é ao quadrado, raiz de 26, sobre 169 ao quadrado. Então, tá aí. Beleza? O que é a minha força F? É a soma vetorial desses dois vetores. Se eu somar o Fy com o Fx, eu vou ter o F. Não é isso? Então, esse que ele quer que você escreva. Esses vetorezinhos, não sei se você já viu, né? É uma anotação, quando a gente tem um chapéu em cima do vetor, ao invés de uma setinha, né? Então, eu te dou um vetor aqui, ó. U. E fala aqui, ó. U chapéu. Você fala, U chapéu, por que eu não escrevi assim, né? U com um vetor aqui. O chapéu significa que ele é um versor. Que ele é um vetor unitário. O módulo dele é igual a 1. Beleza? Então, para eu pegar o meu vetor Fx, basta eu pegar o valor dele e multiplicar por menos esse vetor. O que é o menos x chapéu? É eu pegar o x chapéu, que aponta para cá, e troquei o sentido. Agora ele aponta para lá. Como o módulo dele é 1, não vai afetar o tamanho do vetor. O tamanho do vetor vai estar definido por isso. Ok? Então, a minha continha, o que ele pediu, foi para a gente exprimir essa força desse jeito aqui, né? Ele pediu, ó. Exprima a força desse jeito, ó. F é igual a Fx, x chapéu, mais Fy, y chapéu. Não é isso? Exatamente isso. Só que, na verdade, como a gente está vendo que é uma força de atração, e o x chapéu, né? Esses vetores, né? O sentido positivo do x está para cá, e o positivo do y está para cá, e minha força em x está oposta, e em y também, então eu tenho que colocar um menos aqui, né? Menos Fx, x chapéu, menos Fy, y chapéu. O que é menos? Esse menos vai inverter o sentido desses vetores unitários que estão dando a orientação desse vetor, ok? Então, você poderia escrever aqui, sua resposta final seria isso aqui, né? Nossa, a força F é eu pegar essa componente aqui em x, que é 5k e ao quadrado, a raiz de 26, dividido por 169 ao quadrado, não é isso? Multiplicar por x chapéu. Então, se fosse só isso, eu ia estar falando que eu tenho um vetor em x, cujo tamanho é esse, porém aponta para cá. Não é o meu caso, ele aponta para onde? Para cá. Por isso que eu tenho que pôr o menos aí, para quem não entendeu, ok? Mesma coisa para o lado de lá, então. Então, eu somo com o Fy, que é isso, k é ao quadrado, raiz de 26 sobre 169, então, k é ao quadrado, raiz de 26 sobre 169 ao quadrado, e multiplico por y chapéu. De novo, se for uma soma, eu estou falando que é um vetor que está apontando para cima, porém aponta para baixo, então, aqui, eu tenho que colocar um menos, que é para inverter o sentido do vetor. Não é isso? Então, a minha resposta final é isso aqui, né, pessoal? do jeitinho que ele pediu, calculando, interpretamos a física, vimos a simetria, calculamos a força, a lei de Coulomb, decompusemos ela, foi o que ele pediu, e depois escreve tudo em uma equação vetorial, né? Tudo em uma única equação vetorial. Fechou? Então, é isso, pessoal. Questão bem interessante, hein? Muitíssimo obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com os senhores aqui mais uma vez. Valeu e até a próxima aula.